Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do 1º ao 9º ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichaspastudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fichas para Estudar. Hoje peço-vos desculpa que a minha voz está assim um bocadinho... Estou um pouco rouca porque estou constipada, mas ainda assim decidi trazer-vos o vídeo do dia. Portanto, vamos lá. A matéria que eu trago hoje é sobre linguagem matemática e linguagem correta, como é que nós fazemos a passagem de um para o outro e vice-versa. Não é de escrever... Normalmente, às vezes, os alunos começam por... Ou erradamente pensar que é dizer 5 mais 3, mas não. O que nós vamos utilizar para descrever a operação que estamos a fazer é precisamente o nome do resultado de cada conta. E é por isso que tem aqui ao lado o nome correspondente a cada operação que fazemos. Se eu estiver a fazer uma adição, então chamo soma. Se estiver a fazer uma subtração, chamo diferença. Se for uma multiplicação, chama-se produto. E quando for uma divisão, chama-se quociente. Então, eu começo precisamente por dizer a operação que estou a fazer. Portanto, aqui no meu primeiro caso, eu tenho a soma... De 5... Com 3. Ok? No meu terceiro caso, tenho uma diferença entre 10 e 7. No meu terceiro caso, tenho o produto de 3 por 10. E no último caso, tenho o quociente de 7 por 5. Ok? Isto são alguns exemplos mais básicos, só com uma operação para perceberem a ordem da vossa linguagem. Portanto, esta é a linguagem matemática ou simbólica. E aqui tem a linguagem corrente ou natural. Também chamada natural. Está bem? A seguir, vou fazer expressões numéricas para perceberem como é que fazem a descrição quando têm mais do que uma operação. E deixar-vos também uma dica para caso tenham ou fiquem confusos sobre por onde é que devem começar, para vos ajudar a tirar essa... A que não fiquem com essa confusão. Está bem? Ok, então, tenho aqui algumas expressões, algumas expressões numéricas. Portanto, têm mais do que uma operação. Eu vou-lhes explicar as duas formas. Elas são complementos. Não é complementos, são o contrário uma da outra. Mas deixo-vos as duas sugestões para que cada um consiga perceber qual a melhor forma de raciocinar. De perceber como é que vai começar. Portanto, a regra é, nós começamos sempre pela última operação que fazemos quando estivermos a resolver o sistema. Isto podia ser... Podem pensar, então a última, aquela que tem menos prioridade. Eu vou deixar aqui o primeiro vídeo que eu fiz sobre expressões numéricas, em que eu vos explico as prioridades das expressões. E aquela que tem menos prioridade, aquela que se faz em último lugar, normalmente são subtrações e somas. O problema de dizer só esta regra ou só assim, é que nem sempre a última conta que fazem é uma subtração, ok? Ou uma soma, não é? Então, vou-vos deixar então esta técnica, em que vão usar, eu vou usar aqui uma cor diferente. E aquilo que eu costumo dizer é o seguinte, se estivessem a resolver a equação, ou desculpem, se estivessem a resolver a expressão numérica, por onde é que começariam, ok? Então, na primeira, eu começaria por fazer a multiplicação, porque ela tem prioridade em relação à subtração, não é? Então, o que sobra do outro lado, vou sublinhar também, e fazer uma bolinha, precisamente naquela operação que está entre estes dois traços, ok? Vou fazer exatamente a mesma coisa na segunda. Portanto, o que é que eu faria primeiro? Eu faria primeiro parênteses, porque tenho prioridade sobre a multiplicação, ok? Então, eu deixo depois, sublinho o outro número que tenho do outro lado, e vou fazer uma bolinha assim, ok? Terceira, eu tenho duas multiplicações que têm prioridade sobre a minha subtração. Então, eu vou sublinhar as duas ao mesmo tempo, porque eu poderia fazê-las na mesma linha, não é? Então, resolução, poderia calcular o mesmo, as duas multiplicações, ok? E fazer uma bolinha ali, ok? Aqui na última, tenho dois parênteses, então eu vou sublinhar, precisamente, aquilo que eu faria primeiro. Este é um ótimo exemplo de como a regra que eu disse inicialmente, poderá não ser a melhor. Que é uma regra que eu ouço muitas vezes. Porque, neste caso, a última conta que nós vamos fazer até é uma divisão, está bem? Ok, então, o que é que eu tenho? Depois de eu ter feito, de ter sublinhado e ter colocado esta bolinha, eu vou começar a minha descrição, a linguagem corrente ou natural, precisamente pelo sítio onde eu fiz a bolinha. Então, o que é que eu tenho? Tenho a diferença entre o quê? Entre o produto de 6 por 3 e 5. Ok? Então, é isto que eu tenho. Reparem que, até a parte sublinhada, ajuda a perceberem que quanto é que têm que fazer ou a descrição da conta. Tenho o produto de 6 por 3 e tenho o 5, está bem? Vamos fazer a segunda. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho o produto do que da soma de 4 com 2 por 7. Ok? Então, o que é que eu tenho? Tenho, precisamente, a soma de 4 com 2, desculpem, e o 7. Terceiro, o que é que eu tenho? Tenho a diferença entre o produto de 5 por 2 e o produto de 2 por 3. Ok? Última. O que é que eu tenho? Tenho o quociente da soma de 10 com 5 e da soma desculpem, o quociente da soma de 10 com 5 pela diferença desculpa, tenho que pegar aqui um pouquinho deixe-me só aqui pegar esta parte para não ficar ok? pela diferença pela diferença de 4 de 4 não é 4 com 1 ok? desculpa desculpa não deu para ver tudo bem portanto é isto que tem em relação portanto a dica ou o truco que vos trago precisamente para não se enganarem sobre que conta devem começar ok? espero que o vídeo tenha sido útil se tiverem alguma dúvida até na passagem ao contrário portanto terem a linguagem corrente ou natural e precisarem de passar para a linguagem eu posso fazer alguns exercícios de seguida mas se tiverem dúvidas ou alguma questão já sabem deixem nos comentários ok? então tenho aqui algumas frases de linguagem corrente ou natural e vamos fazer o inverso vamos passar isto para a linguagem matemática então como é que nós fazemos? vamos aplicar mais ou menos a mesma coisa vamos começar por ver o que é que nós temos aqui? temos uma soma então eu vou fazer isso mesmo eu sei que tenho uma soma entre duas coisas certo? entre o que? entre 32 e metade de 8 metade de 8 dividido por 2 ok? e isto também pode ajudar a conseguir fazer a linguagem matemática vamos à segunda tenho o que? tenho uma diferença entre duas coisas não é? entre o dobro de 6 2 vezes 6 e metade de 10 ok? depois o que é que eu tenho? tenho o dobro de qualquer coisa tenho o dobro tenho duas vezes não é? o que? a soma de 7 com 3 porque é que eu tenho que fazer parênteses? porque diz que é o dobro de uma soma então eu tenho que fazer a soma primeiro para depois fazer o dobro ok? daí eu tenho necessidade de colocar parênteses aqui tenho a metade portanto eu tenho qualquer coisa que vou dividir por 2 o que? a soma de 14 com 6 a mesma coisa aqui eu tenho metade de uma soma então eu tenho que fazer a soma primeiro ok? espero que este vídeo tenha ajudado a perceberem melhor a matéria se tiverem alguma dúvida já sabem eu repito isto muitas vezes utilizem os comentários para tirarem as vossas questões obrigada por terem assistido até ao próximo vídeo um a a a a a a Legenda Adriana Zanotto